Como é que é pessoal daqui a preguiça para mais um let's try desta vez Dungeon Punks Tag Team Brawler RPG Não sei bem o que é Como é que isto vai ser mas Vamos a ver Ok se falta um Player 1, Player 2, Player Dá para 3 players vou Select a hero to the left or right Que é isto? Tempest Knight Não Strength mais 10% Speed menos 1% Magic menos 10% Weapon E aí 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 Profound Strength menos 2%, Speed mais 10%, Magic mais 10%, Webtan, Sceptre Legenda Adriana Zanotto O Dwarf tem 30 negativos O Dragon tem 50 positivos O Dwarf tem 30 negativos No quadrado, ok, change here, ok Ok, no circo, tive simplesmente o herói Portanto, vai DJ A sério, é automático Portanto, podemos jogar isto em equipa Ou então, simplesmente, aparecem Afinal, o Dwarf tem nos juntou-se Se eu quiser o Party, o Rejoin Ah, Ferciclist Ah, aqui é o que não estava O Dragon e o Dwarf Estava uma boa combinação O Dragon e o Dwarf As a Winship docks, Captain Fang Gives you a weird look Maybe she noticed those excavations Of Piccadene Been boring Adelarim, prestatino de Bober Adelarim, we are here for the Royal Family Unfortunately, the Bluebusters gang Have invaded the palace E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, dá pra trocar ainda aqui, rapaz Fiz E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto